Deus fez com que por sua providência vocês se encontrassem. É Ele próprio o autor, o fundamento, o início deste amor de vocês. Amor já pensou daqui a algum tempo, já pensou em filhos ou em casamento. Já fez planos de como vai ser, imagine nós dois daqui a alguns anos. Velhinhos, cansados, mas sempre se amando, é um sonho que pode acontecer. Vou fazer uma promessa de sempre te amar, quero estar sempre a seu lado, ser seu príncipe encantado, te abraçar. Quando um casal sinceramente busca Deus e com Deus estabelece amizade, está construindo o seu amor sobre um sólido alicerce. Ave Maria Mãe abençoada Virgem Imaculada Pela construção de nossa casa e pelo início da formação de nossa família. Essa carta nós levamos até o padre, ele a abençoou, colocamos em uma garrafa e essa garrafa foi edificada junto com a construção de nossa casa. Aí o João Vítor, meu sobrinho, o Rodrigo pediu para ele escrever alguma coisa sobre nós. Aí ele desenhou uma casinha e nós dois, né? E Deus junto. Daí ele escreveu assim, Deus abençoe vocês nessa carta. Entre Jesus, ave Maria Vou fazer uma promessa de sempre te amar, quero estar sempre a seu lado, ser seu príncipe encantado, te abraçar. Vou sonhar com você eternamente, te amar, te querer pra sempre. Vou viver esse amor com alegria E a cada amanhecer eu te juro Vou te amar mais e mais cada dia Vou te amar mais e mais cada dia Vou te amar mais e mais cada dia